Oi, oi gente! Oi, gente! Eu sou Fabi Mendes, eu tenho 46 anos e no momento eu estou pesando 68 quilos. Então, gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque hoje eu vou contar pra vocês sobre a consulta com a nutricionista. Sim, gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que há um tempo atrás, né, eu gravei vídeos, né, de área da dieta. Porém, após quase dois meses, né, de vídeo, acho que foi uns 45, 47 dias, não me recordo direito, eu acabei abandonando, né? Por quê? Porque naquela época eu fazia o jejum, jejum intermitente, que há muitos anos atrás eu consegui, né, emagrecer através disso. Só que, hoje em dia eu estou com 46 anos, o meu corpo não é o mesmo, né, eu não tenho mais um corpo de 20 anos atrás. O meu organismo, ele também não funciona mais conforme era há 20 anos atrás, né? Então, é, aquilo ali foi, foi me deixando exausta, né, foi, assim, estava sendo muito sacrificante pra mim. É, pra quem é novo, né, tá chegando agora no canal através desse vídeo, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho, porque uma vez por semana eu vou postar aqui tudo o que eu vou fazer pra fazer uma reeducação alimentar, gente. Sim, eu resolvi agora pro programa profissional, né, pra poder me orientar, me ajudar, é, eu entender como que o meu corpo funciona, as coisas que eu vou precisar, é, me alimentar, as coisas que eu vou precisar, é, tomar também, né, pra poder ajudar o meu metabolismo, né, a eliminar essas gorduras que se acumularam. E, eu queria também, é, explicar que eu adquiri esses, esses quilos, né, esse peso, é, o maior peso, né, esses 10 quilos, assim, digamos assim, porque eu parei de fumar. Vai fazer dois anos, né, que eu parei de fumar, eu era fumante, e, depois disso, é, o meu corpo, ele passou por aquele processo de desintoxicação e tudo, só que, é, a alimentação, ela acabou sendo um fator principal na minha vida, né, quer dizer, eu larguei o tabagismo e acabei comendo um pouco mais, principalmente a parte dos doces, né, porque o doce também, ele vicia, né, o açúcar também, ele é altamente viciante. Então, eu tô, é, me reeducando, né, com relação a isso, por isso que eu procurei uma ajuda, porque eu vi que sozinha, eu não ia conseguir, né, gente. E, hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou explicar pra vocês como é uma consulta com a nutricionista. Então, gente, eu marquei a consulta com a nutricionista, né, eu nunca tinha ido na nutricionista na minha vida, né, e, assim, a consulta, assim, é muito simples, né, ela não me conhece ainda, ela só sabe, né, as coisas que eu falei pra ela, né, eu expliquei a ela que eu tô com muita dificuldade dificuldade pra emagrecer, que na minha família tem, é, a gente tem problema com alimentação, né, é, eu tenho familiares que já fizeram bariátrica, então, a genética, ela tem a tendência à obesidade. Eu não estou obesa, óbvio, eu tô com sobrepeso, né, é, algumas pessoas podem até falar que, ah, você não nem precisa emagrecer. Sim, gente, é, só que, eu, eu, assim, eu programei pra mim, né, eu estabeleci na minha vida um, um peso médio pra mim, pra que eu me sinta feliz, que eu me sinta bem, e como eu, há dois anos atrás, eu pesava 10 quilos a menos, né, eu gostaria de retornar a isso, né, afinal de contas, eu deixei de fumar pra poder ter mais saúde, pra mim ter mais habilidade, né, pra não poder ser mais ativo, então, é, por isso que eu tô tentando, né, fazer essa reeducação alimentar e mudar, mudar meu estilo de vida. Aí, voltando ao assunto, né, eu marquei a nutricionista, é, chegando lá, ela faz uma ficha, né, de acordo com as coisas que você fala, eu expliquei a ela que eu tenho 46 anos, que eu sou ex-fumante, que após eu, né, largar o cigarro, eu acabei engordando 10 quilos, que eu gostaria de eliminar esses 10 quilos até o final do ano, né, gente, é bom a gente também estabelecer uma meta, né, afinal de contas, eu engordei esses 10 quilos, não foi num mês só, então, eu também, eu tenho a consciência de que eu não vou perder isso num mês só, então, eu falei pra ela que eu gostaria de eliminar isso até o final do ano, até o Natal, eu estar 10 quilos mais leve. Ela falou que sim, que seria possível, só que eu expliquei a ela que mesmo fazendo jejum, né, eu perdia 2, 3 quilos, 5 quilos, porém, aquilo tava pesado pra mim, eu não, assim, eu não tava feliz, eu não queria ficar sentindo fome, né, eu não tava mais disposta a isso. Então, o que que ela fez? Ela me passou uns suplementos, né, super natural, tudo super muito natural, que eu vou gravar pra vocês, vou explicar pra que serve cada um, ela pediu pra eu me fazer uma anotação durante uma semana de toda a alimentação que eu faço, né, a minha alimentação em si já é algo, assim, meio que saudável, porque eu não tenho hábito de comer fast food, eu não tenho hábito de ir em restaurante, almoçar ou jantar, a minha comida é uma comida caseira, que eu mesmo faço, com temperos naturais, então, assim, posso tá me alimentando errado? Sim, eu até acredito sim, que eu esteja exagerando na quantidade de alimento, que eu não esteja balanceando, né, as calorias, né, por isso que eu fui procurar uma ajuda. E eu vou mostrar agora pra vocês alguns dos suplementos que ela passou pra mim, porém, eu vou gravar um outro vídeo, né, explicando pra que serve cada um, tá bom? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, gente, só pra poder finalizar como é a consulta, né, é... chegando lá, depois que você explica, né, as dificuldades que você tá, pra perder peso, essas coisas todas, ela tira a sua medida, né, medida de tudo, de braço, de barriga, coxa, tudo, né, ela vai anotando as medidas, ela também pesa, né, tanto assim que na balança dela eu estou exatamente com 68 quilos, né, e ela me passou esses suplementos aqui, ó. Olha, gente, são alguns vidrinhos, olha, tá vendo? E ela disse também o seguinte, pra que eu, é... fizesse um balanço dos carboidratos, exemplo, se eu, assim, parasse de comer arroz, né, porque o arroz parece que é um vilão dentro de uma dieta de emagrecimento, então, eu pararia de comer arroz, eu daria preferência ao feijão, mas o feijão, é... feijão sem carne dentro, né, então eu comeria uma concha de feijão, muita salada, legumes, é... eu eliminaria o pão, né, o pão também é um outro tipo de carboidrato também, que é um vilão pra o emagrecimento, e à noite eu daria preferência tomar uma sopa, ou comer um omeletão, algo desse tipo, né, e procurasse esse mês, né, esse primeiro mês, que foi o início, né, da dieta, né, eu não consumisse açúcar, se eu tivesse com muita vontade de comer açúcar, eu comeria uma banana com canela, certo? Botaria no micro-ondas, uma banana com canela, ou se eu tivesse desesperada através de um açúcar, eu comprasse uma, aquelas barrinhas de chocolate pequenininha, né, e colocasse aquilo na boca, e deixasse, né, a minha saliva, né, derreter aquele chocolate bem devagarzinho, pra suprir esse desespero pelo açúcar, né? Então esse mês é basicamente isso, eu anotar tudo que eu estou comendo, né, e assim, fora do meu cardápio normal, eu só vou mesmo eliminar o arroz, né, vou pagar com o arroz, e assim, a janta, eu já, eu já não jantava mesmo, né, então assim, já vai ser fácil pra mim, e o açúcar, né, que é o vilão de tudo isso, pra mim, é o açúcar. Então eu estou seguindo firme nisso aí, vamos ver, né, gente, qual vai ser o resultado que eu vou ter em 30 dias. Então, amores, é, eu vou parar esse vídeo por agora, eu agora vou gravar um outro vídeo, é, falando sobre um pouco dos suplementos, né, como que eu vou ingerir isso no decorrer do meu dia, é, pra que serve cada um, tá bom? E eu vou postando esses vídeos, é, pelo menos, eu, eu, assim, eu acho que eu vou postar aí segundas-feiras, né, todo dia um vídeo novo com relação à minha reeducação alimentar, tá bom? Então, eu já convido a você, né, a se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar comigo aí nessa, nessa maratona, né, gente? Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram, né, esse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!